O que é o processo de migração? O que é o processo de migração? Com o título Migrating Rights, para comemorar o 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também, como diria a Boa Ventura de Sousa Santos, fazer uma sociologia das ausências dessa própria declaração e de todo o discurso sobre direitos humanos que se seguiu, e em particular sobre o tema das migrações. A partir disso, tomamos a iniciativa de seguir, por mais um ano, com atividades que são centradas nessa série de seminários, mas que abrangem também outras publicações, nomeadamente com a pareceria que existe já entre o ITM, e o The Ordering e o Alice News, que é uma plataforma de informação alternativa também aqui do SESC. E, portanto, já organizamos uma mesa redonda em junho, desculpa, em dezembro, sobre o tema da fronteira, organizamos outra mesa redonda em janeiro sobre o tema do interculturalismo e populismo, essa é a terceira sobre o Middle Passage. Teremos outra, daqui a um mês, ou pouco mais, o dia 30 de março, sobre o Humanitarianismo, onde teremos a pessoa, a keynote convidada, Martina Tacioli, e depois, já seguindo o ano, ainda para definir pormenores, que serão publicados em breve, teremos outros temas, outras stewards, que são Representation, Violence, Operation of Bio-Borders, e acabaremos com um seminário, ou um workshop internacional, melhor dito, uma oficina internacional sobre o tema das contranarrativas. Nesse evento de hoje, nesse seminário, teremos a apresentação de Gaia Juliani, que vou apresentar a seguida, e teremos depois comentários de três investigadoras, investigadoras e professoras, que irão debater o tema da Gaia. Teremos a professora Clara Keating, aqui da Faculdade de Letras, da Universidade de Coimbra, teremos a Júlia Garraio, que é também colega aqui do SESC, investigadora de Decodeme e Deodering, dois projetos que são, vou dizer, acabo aqui pelo SESC, e teremos também, para acabar, a intervenção da professora Manuela Ribeiro Sánchez, da Universidade de Lisboa. Agora, para apresentar brevemente o que vai ser dito, é necessário introduzir um bocadinho o trabalho da Gaia Juliani, que está no SESC desde cinco anos, à volta disso, e que desde 2018 é investigadora permanente desse centro. Onde, entre outras coisas, leciona-se nos vários cursos doutorais, inclusivamente no curso de pós-colonialismos, no curso de direitos humanos e no curso de democracia. É também professora associada em Itália, desde 2017, e desde 2018 é investigadora principal do projeto Deodering, Deconstructing Risk and Otherness, Hegemonic Scripts and Contra-Narratives on Migration Refugees and Internal Odders in Portuguese and European Mediascapes. Estudou em vários países, obteve o seu doutoramento na Universidade de Turim, em 2005, fez três experiências de pós-doc na Universidade de Bolonha, na Universidade de Tecnologia de Sydney, University of Technology, e aqui no SESC, antes de passar ao atual estado de investigadora permanente. Foi também assistente de investigação na Universidade de Bolonha sobre teoria política e colonial, e estudos pós-coloniais, e foi também tutora no curso sobre a raça, etnicidade e racismo do Departamento de Sociologia da Universidade de Cambridge. É também fundadora do grupo InterRace, Interdisciplinary Research Group on Race and Racism, e faz parte do Conselho Editorial de Revistas Internacionais, quais Socioscape, Studi Culturali and European South. Esses últimos dois são jornais internacionais baseados em Itália. Tem inúmeras publicações, entre elas contam-se oito livros, dos quais seis são como autora e dois como organizadora ou co-organizadora, 28 artigos, a maioria delas em revistas indexadas a nível internacional, e 16 capítulos. Para não citar os outros, só estou aqui para ficar no general. Estou a acabar. As áreas de investigação da Gaia são a filosofia política, as teorias críticas da raça, e as teorias sobre a branquitude. Os estudos pós-coloniais e os estudos de gênero e os estudos culturais. Os seus interesses de investigação focam na construção visual da raça e da branquitude, a partir de uma perspectiva interseccional, focando os casos britânicos e italianos na construção do Estado. Portanto, peço, então, de acolher a nossa convidada principal e uma boa palestra para vocês. Obrigada, Presidenta. Bem-vindas, bem-vindos. Sou muito feliz de estar cá com vocês, com os meus colegas, companheiras e companheiros, com quem comecei este percurso muito bom, de tentar começar o olhar pós-colonial, destes estudos culturais e diferentes abordagens na questão da migração. E, nada, hoje, como eu já disse, é o terceiro apontamento, o terceiro evento da série, e foca sobre o Middle Passage. O que eu disse é que eu não pensei a dar uma definição do Passage, mas é um conceito muito crucial, muito importante, que agora está a ser utilizado para compreender o que está acontecendo no intervalo. Agora vou passar a falar inglês, porque a minha ferramenta teórica é sobre o inglês, mas vou falar muito devagar, e, como já a gente percebeu, irei trocar constantemente entre as três livros italianos e portuguesas. Mas, por parte disso. Sim, digamos, o que podemos ver aqui são, basicamente, duas imagens muito importantes de a vida, a modernidade e a post-modernidade. Então, temos esse leite no lado de um lado de um lado, e, claro, o movimento, o movimento, que esteite em particular uma imagem é a Ice-Gradia. O ponto aqui é de tentar entender em que relacionamento do dos imagens, do iconografia do dois imagens em relação ao outro, para melhorar a melhorar dentro do framework da uma grande literatura, especialmente a questão de literal literatura, mas também antiracista literatura, The issue of the Middle Passage, the Mediterranean Middle Passage, is articulated. Middle Passage means a passage in the Maelune. Middle Passage was referring in the past to the passage between Africa, Europe and the Americas. Which was not just a passage of items, of goods, but it was a passage of people, objectified people, rationalized people. So I prefer to use Middle Passage rather than Black Mediterranean. So my seminar comes from historical, with two different images, and it does it through a concept, two different concepts. One is the concept of border as a semi-alactic dispositif, and the other is the figures of race. And then I'll try to explain why, for me, they are so important. Because my perspective, as Cristiano has already well said, is critical likeness and critical race theory. But from a post-colonial viewpoint, a cultural status viewpoint, and an intersectional perspective. Here I try to analyze two historical moments of colonial modernity. That is slavery, and the colonial post-modernity, which is the autonomous project of mobility of rationalized individuals. So here you can already see the difference, right? So we're talking about enslaved people in the first case, and the autonomous project of mobility of people that, of course, are pushed away from their own countries, or where they reside, because of a number of structural objective problems, right? But the fact that they are not migrating in their numbers, we're not talking about a transferring of mass of people from a country to another. We're talking about, let's say, will to escape, a choice to escape, which is very autonomous and subjective. And what is very crucial for me here is to get to the point of deconstruction of the white gaze and white anxiety facing disembarkments and fears of invasion. When I talk about humanitarians, I'm not talking about grassroots solidarity, which is another thing. I'm talking about the state endorsement, the society endorsement of, we need to save them, right? Which is a totally different discourse. So, my seminar today is composed by five moments. The first is the focus on the construction of blackness in the cultures of black Atlantic slavery. The second is a focus, entails a focus on subjectivity, environment, and literary and middle passage. The third is, I will try to unpack what I mean by semiotic power of the border. Then I will pass on trying briefly to sketch what I mean by an iconography of landings that is structured inside the colonial archive. And, at last, I'll try to focus on deconstruction of the white gaze and white anxiety between fears of invasion and humanitarianism. So, premise, which is very important, in order to understand why I focus on deconstruction of the idea of black Mediterranean. I mean, as I said, there were a very vast, interesting, super interesting production, intellectual production, from different viewpoints, sociology, anthropology, anthropology, history, and so forth, in the last five years. And three, these are just three samples, three examples. I'll take into account, right? They were focusing on the legacy of slavery in terms of policy, imaginary, and necropolitics, right? And I wanted to start from that, because the three issues of necropolitics, primitive accumulation, and anti-black racism are crucial in an understanding of what is going on today. But, at the same time, what is, was that the very, very first step of my analysis was the fact that they criticized what is, I consider it, the very, my very background, which is critical border studies. I'm talking about the work of Samuel El-Zadra and Brett Nielsen on one end, and Nikola Stegenova on the other. Because they accused them, and you'll see here, in the first quote, basically, they accused the Marxist approach to see in the border a dispositive, a precarizing dispositive, right? That makes people vulnerable, right? But what they say, basically, is the fact that, but not all the people are vulnerable, are vulnerable in the same way, right? There are people who are already in a condition of vulnerability, before getting to the border. And they are selected and constructed as such, starting from a kind of archive, from where a number of, and I talked about them in the sense of figures of race, are used to demonize, criminalize, illegitimize, and those same people. So, what they say is, the cross-section of race are before primitive accumulation. While, Samuel El-Zadra, Brett Nielsen, and Nikola Stegenova are talking about primitive accumulation that creates race, right? So, what they say is, the policy, they, of course, focus, and I'm talking about Saussure and Boots, they focus on policy. And they say, the policy and murder of hundreds of Africans in the Mediterranean, we contend, are not single and episodic events or moments in time, but are situated in the accumulated violence against black people globally. Gilles Casit focuses on the necropolitics, that is, according to Foucault, not just the biopolitics of letting die, but also the politics of killing, right? That are joint in the same situation that, let's say, has been always, or more often, considered as two different types of history, right? So, here, necropolitics, that is, colonial necropolitics, or colonial biopolitics of killing, and post-colonial biopolitics of letting die, are joint, right? And are operating at the same time. What she says, confronting refugees' crisis in terms of the black Mediterranean dredge means to recast the very making of the Strait of Trivantar as the world's largest mass grave in terms of anti-black violence and the violence of anti-blackness, that is neither exceptional, nor merely contingent, but rather the excessive and incalculable evidence of Europe's indistible implication in an unfinished present of the history of slavery. And then, the third quote, by Ida Dainwood, which is quite interesting, because she adds something about humanitarianism, right? She says, by divorcing the ongoing Mediterranean crisis from Europe's long history of empire and racial violence. These left-liberal interventions, as you're talking about, specifically humanitarian interventions, ultimately turn questions of accountability, guilt, restitution, repentance, and structural reform into matters of empathy, generosity, and hospitality. The result is a politics of pity, rather than justice, to borrow the words of Hannah Arendt, and a consequent recasting of the relationship between the oppressor and the oppressed, as well between the lucky and the unlucky. So, my critique to the idea of black Mediterranean, there aren't only black people. I mean, the people who cross the Mediterranean are not only black. And this is something, if we try to use the black Atlantic to understand what's going on in the Mediterranean, we cannot just use the black paradigm to understand what's going on, because each and every historical and social contextual situation are different. Then, of course, there is something structural, and I'll follow on that. And then, the people who flee are not slaves. So, yes, there is a primitive accumulation, so there are bodies who are used to accumulate value, and those bodies are racialized. There, there is an anti-blackness, but together with Islamophobia, within a frame of intersectional construction of race and gender, affected by securitarian practices against terrorism. So, it's a little bit more complicated than that. Yes, there is the same archive of what I call figures of race, aliment slavery and the border regime. And yes, capitalism and exploitation are based on racist ontologies that constituted the very base of its operating. So, in my opinion, and this is my thesis, there is a circular relationship between races, capitalism, border regimes, bias and necropolitics. That is, a semiotic relationship. So, first moment of my lecture focuses, of course, on the chronotope of this slave ship. Chronotope from backings being borrowed by Paul Giroy to describe an organizing symbol, right, of modernity. And actually, I, 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 what, I quoted, um, Giroy together with Marcus Rediker, who is an historian who published, um, a little bit less than 15 years ago, a very important book called The Slave Ship. Uh, and, uh, uh, and, uh, uh, is what is very important, uh, uh, from, uh, and it's very kind of, like, people talk from a Marxist reading of the Black Atlantic. And he says, uh, what each of them, and he talks about, he's talking about the captain, the sailor, and the African captive found in the slave ship was a strange and potent combination of war machine, mobile prison, and factory. Um, sailors also produced slams. And he says, sailors that, started, uh, as a motley crew hired by the slave ship owner became white men during the trip. While, uh, I mean, a multi-ethnic, um, a bunch of Africans became at some point getting ashore in the, um, in, in the Americas. Black people who are neither race, hmm? Então, basicamente, é o dispositivo que criou a raiz, como se a raiz não estava lá já, em meu contato, basicamente. Eu desagree, porque não todo mundo tem sido pegado em seu nome para ser shipados, soldados e emploiados na plantação. Então, isso não é algo que realmente tem a origem da modernidade. Vamos dizer que no início da modernidade, há uma reorganização, um número de símbolos que identificam a raiz, que chegam ao nosso tempo em uma forma que é muito similar a o que estamos vivendo agora. Mas eles têm uma longa genealogia, ainda antes da modernidade. Então, o segundo momento, a construção da blackness. O primeiro momento, a segunda parte. A construção da blackness no contexto da plantação. Aqui é um excerpto do meu último livro, que é basicamente, focou-se em primeiro, na primeira parte, sobre a construção do slave como um não-autonomia, 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 como um deprimido de emoção. Então, um menos humano. E isso acontece através de um número de dispositivos, históricos dispositivos. E, por exemplo, Sadiya Arman talks about forcing of slaves to jump naked on the ocean, on the ocean block, and then dictating the slaves to sing when they are basically taken away from the family because they have been severed and sold to different slave owners, for instance. They need to sing and not to cry. Or, of course, lynching up to dismembering. There were all these positives used to deny the humanity, the humanness of, and then construct by opposition, the very humanness of white owners, right? So, the only moment in which people were recovering a sort of humanness was basically boycotting the system. So, runaways, boycotting, or murdering, self-harming. That was a way to recover a sort of agency, subjectivity for humanity. So, you understand, already by here, that if in the past it was the fugitive slave to be considered as dangerous, not the slave in the slave ship, okay? Today, what is considered as dangerous is the migrant boat, okay? So, you see that there is a very difference in the way we can depict the two chronotopes, to the point to have a chronotope and a reverse chronotope, okay? So, today, the difference between past and present waves of primitive accumulation through immobilization of the free and enslaved labor force as allows through the control and regulation of its mobility are many. So, first of all, the legal status of persons in mobility from the colonial and enslaved subject to the officially free post-born citizen. Their trajectories, namely, they were heavily constrained by forced mobility and immobility in the past. Nowadays, these constraints include also the rebouncing around of migrants. So, we are talking about different articulation of the modern biopower. And then, of course, the multiplication of borders and their practices, outlined by Medzader and Nielsen, together with a proliferation of struggles and forms of labor exploitation. So, we are not in a situation, a historical situation, in which is the slavery and the slave labor the dispositive that's controlled, or the injured labor, that are the dispositive controlling mobility or immobility and the making of the subject, right? We are in a totally different situation in which the multiplication of labor and the multiplication of orders also depends on the fact that the statuses, the legal statuses of citizens, are different, but also the way of producing the subject are different. So, subjectivity ingrained in the passage. This, of course, for me, is based on the idea that people are willing to live. So, we need to be very skeptical when we listen to ideas of the refugee crisis as a... I can see. The refugee crisis as the result of a desperate mass of people fleeing, right? as if desperate mass of people were not willing to live, were not subjects wanting to live, but they were pushed out of the country as they were objects, not subjects, okay? So, depriving people of, first of all, autonomy, their subjectivity, and their free choice. Which doesn't mean, as Saldemar Zabra says in this quote, that we don't need to acknowledge the objective causes that are at the very base of the will to live. But, from this very important concept, that is at the very core of... a theory called... is said, the theory of the autonomy of migrations. I basically build to articulate my idea of the border as a semi-atlic dispositive. That is, of course, is not a deus ex machina concept, because there is no deus ex machina concept at all, but is basically the result of a genealogy of different concepts. First of all, the idea of the borders are as mobile, temporary, heterogeneous, and multiplicative in the present time. And borders that actually filter people through a number of dispositives, which are governmentality, governance, differential inclusion. The differential inclusion is a very kind of a nodal point. I mean, if the mainstream argument of migration is fortress Europe is excluding, but it's not excluding, it's filtering. It's including differentially. It's including or filtering people in order to better exploit them, or to construct semi-optically what is conceived as a fortress Europe or Europe under attack. So, it's not about exclusion, it's about differential inclusion. Border is polysemic, which is a definition given by Etienne Balibar, because they do not have the same meaning for everyone. And indeed, this differential meaning is essential to their function, which means, for instance, that some people can trespass borders, some other people cannot trespass the border with the same easiness, let's say. Right? And, of course, he is talking about filtering that I have to do with race and class. I would also add gender, but then there is another problem, and it is somehow resolved with the Nicholas de Genova idea of border as spectacle. So, border as spectacle means that the border in itself doesn't exist, is performative, and in its performativity has the capacity to define who is trespassing it as illegal, and gives to illegality a sort of naturalized feature. So, as if whatever that comes from the out there, from beyond that particular border is illegal, if we talk, of course, about specific bodies of a specific race, specific gender and so on. And then, the last is from colleague Nicola Mai, who talks about biographical borders, especially in the case of sexual refugees. So, refugees who need to create scripts, and we have talked a lot about it in our classroom with our students, and we need to perform a script in order to be allowed to stay. And the script needs to be perfectly performed, because otherwise you are not going to get allowed to stay. So, if you say that you are a transgender person, or you are a lesbian, or you are gay, you need to present the genealogy of your existence that is totally coherent with the script that is already given. So, he talks about biographical borders. And when I get to semi-semitic power of the border, or semi-semitic side of border biopower, I mean that there is a circular relation between a number of meanings that are already there, so, the figures of race, and the border. They actually maintain, sustain the border. And the border has, in a circular relation again with them, because the border re-articulates those meanings. And in this sense, the problem that I have found in the theory of black Mediterranean are solved. So, it's that, yes, we have the same material supporting the black Mediterranean, and the black Atlantic, and the Middle Passage in the Mediterranean, right? The same kind of archive, which is re-articulated by the border itself, and a number of all the dispositives. So, it is the same kind of, we can find, we can trace the genealogy of the same figures, but the figures are never static. They change according to power relation, to the historical context, to the number of different agents acting in that particular context, and so on and so forth. So, I explore the semiotic potential of the border as a biopolitical dispositive that assigns different degrees of morality and immorality to persons in mobility. So, what, of course, I'm referring here, what I'm referring here to is the mainstream discourse. So, they are immoral invaders. They are attempting to our wellbeing, right? So, we are already in a crisis. Why did they come here to even worse that crisis? So, there is a sense of immorality of trespassing, which, for me, is very meaningful, because it's not, as it appears, something that is detached from the figures of race. It is very based on the figures of race, because not everybody is immoral monsters. Just particular people are immoral monsters, you know? So, referring to the iconography, I go back to my idea of figures of race, which, by which I mean images that sedimented translationally over time and crystallizes some of the meanings assigned to bodies, which are gendered and racialized in colonial and post-colonial contexts. Examples from the European media public debate, which is the one that I'm studying with my colleagues from the deodorant team, the dangerous Muslim men rioting in Lesbos, there will be a rapist black man disembarking in Lampedusa, the woman and children as essentialized victims, the black woman as essentialized prostitute, the Muslim woman as the mother of the will-be terrorists, which is pretty much the core of the studies, the research that Silvia Roque is focusing on, the ungrateful black and brown men who refuse the food in migrants' detention centers, so they are also ungrateful, because of course they are not accepting whatever we give them. The lazy black beggar in Sicilian and Italian streets, the homophobic and sexist Asian and African male, the brown men as sexually assaulting white women, which is one of the topics Giulia Garaglio was working on in the deodorant. So all these figures have a clear colonial and slavery legacy. Then, of course, they don't present themselves as, you know, in a kind of clear continuity. They are somehow re-articulated, rephrased according to the context. So the identification of migrants' quest in prisons as immoral is connected to a presentation of migrants and refugees who are treating the life standards of European citizens and societies. This threat can be seen as referring to social and cultural but also racial standards. The dualism of refugees, that is, worthy victims, versus economic migrants, unworthy and criminals, is ingrained in this discourse. The construction of migrants and, to a lesser extent, of refugees as monsters, threatening the European internal order is crucial by articulation, which tries to understand why the request to enter or penetrate, because, of course, the metaphor, the image of penetration is pretty much there. Europe and the West is seen as abusing, that is wanting something that they are not entitled to. For instance, civilization, whiteness, well-being, human and civil rights, peace and recognition. So, these abusive quests and corresponding constructions of monstrosity with central Europe as if its civilization and capitalism were still the engine of global colonial value destruction in markets. So, for me, this is quite crucial. In a moment in which, a historical moment in which Europe is not considered, is not seen as the center of everything, as used to be, right? So, in the unilaterality of Europe, in its relation to the former colonies or the out there, is not there anymore. This narrative of the missionary Europe that, on the one hand, is at siege, is under attack, so it needs to create borders, and on the other hand, it needs to help them, is to re-center Europe at the center of the scene, right? So, it's again, constructing symbolically, because, of course, it's not sustained by many other important attacks, like, currently, and things. But, it's a sort of a symbolic, discursive, or center of Europe within, as if, as if migration were not crossing many other borders. I mean, of course, there is not. I mean, of course, there is not. I mean, the bulk of migrants from Africa, Middle East, Asia, and the Eastern Europe going to Central Europe, is kind of limited, if compared to the amount, the global amount of people in mobility across all the borders. But, if you think about the mainstream discourse about migration, it is as if Europe was, again, under siege. It's like in a sci-fi movie, really, in which Europe is, let's say, attacked by barbarians in each and every point of its perimeter. So, in this sense, first, I will just focus on this. So, on the one hand, there is a sort of a re-enactment of the colonial trope of the white and superior European civilization being at siege, under attack. And a sort of a re-enactment of the white civilizing and rescue mission, right? So, we need to open the port, which is good, but we need to destroy the border, not to open the port, right? We need to think about what it means to build borders across and outside Europe. We need a reflection about what it means to perpetrate global inequalities or local inequalities through the border. Rather than, we need to open the border because, as we know, we can rescue migrants in the Mediterranean Sea, but then the migrants, where are they going? They are going to get got by police and sent to potential centers. So, yeah, maybe they escaped there, but at the same time, they are going to get sent back to Libya prisons. So, I mean, the humanitarian discourse is a sort of a kind of a conscious, cleansing move. And that is, of course, I've chosen that image that I always show when I can, because I guess it's awful. There's nothing worse than that, because in the beauty of the image, you see all the colonial discourse. So, mini faces, they're much bigger, she's much bigger, they have mini faces, always white, small, and looking the same. And, of course, they are totally dependent on the mother, the missionary mother. So, I mean, this is precisely what I'm meaning. So, the fact that a certain humanitarian discourse, rather than complicating the situation or breaking or contesting, are somehow very accommodated into colonial discourse. And I want to read this book, because from Ida Daimwit, which is very kind of sharp. Grief for unknown others, for strangers, is here understood as offering a radical challenge to the xenophobia and white nationalism that underwrites the necropolitical logic of the European border regime. And she's talking about a couple of exhibitions and performances organized by no-border groups in Germany. So, where basically they were criticizing their government, so the German government, in closing the frontiers, right? And basically, the performance was focusing on rescuing. We are not like them. We rescue people. It's like people going and manifest on the port of Naples, Palermo, so we are not like them, like our government. We want them here, right? Yes, but at the same time, she says, When viewed closely, these European calls for rescue, welcome and hospitality, nonetheless confirm rather than disturb the colonial relations of power. As we shall see, by seeking to extend grief and care to the dead stranger, they contribute to an ideological formation that disconnects connected history and that divorces the contemporary Mediterranean crisis from Europe's long history of empire racial violence. And I get to my conclusion. So, these two images now are a little bit kind of in a different position, I hope, since I went through all these arguments. And arguments that I can synthesize as following. So, the Black Atlantic and the Mediterranean Middle Passages see the operating of a colonial slavery archive. But, contexts are radically different. Enslavement, on the one end, is somehow posed to a gentile and subjective choice to live. If, during chuckle slavery, white anxiety was generated by the slaves' mutiny, rebellion, runaways, it is generated today by the very freedom migrants enact in choosing to migrate to Europe. No one of them was willing to leave the boat to get ashore. Okay? It's pretty clear. I mean, no one of the people who used to be in chain in this boat wanted to get ashore because they knew what we were about to experience. But, in this case, it's about, don't leave me in the middle of the sea. I want to get ashore because this is my future. It's the only hope I have. At least, until they are kept in the boat. So, moral panic and white anxiety are generated by freedom, as I said, of those who are read through the figures of race as immoral, abusive, that is inferior. Their freedom needs just to be constrained physically and symbolically through criminalization. Humanitarianism based on the victimization and producing limited welcoming of refugees and rescuing of migrants at sea is the result of the same white anxiety in colonial relations of power that produces and is reproduced, produce and reproduce, is reproduced by the boat. I'll leave you there. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'd like to start by thanking the invite for being here. I'm very happy, I'm very honored by the invite. I'll try to make a brief comment. It's difficult, it's not a presentation, it was very dense, it took a lot of questions. I prepared a comment on the weekend, when the Gaia sent me a PowerPoint, and I thought I'd like to put four points here, very briefly. One of them is that it's been brought to the work that I do, and with the Gaia, in the Diadlin, which is also a project that Gaia and the Seelvia lead, of the Admin, and one of the three points that I think are essential for the political world. The Gaia, in a certain moment, speaks about the origin of blackness and its origin as a social context in this historical context of the capitalism emergent, in terms of the development of the political system of the land, and the political system of the ability to develop the force for the work for the accumulation of wealth, in terms of a historical history, which needed to create a discussion, a mind-to-vision, that justified this appropriation, that he would not only be legal, but also morally acceptable according to the laws of the subject. E é neste sentido que a questão da monstruosidade é analisada também pela Gaia e me parece tão importante. E para mim, para o trabalho que eu fiz, nomeadamente no Diadrim, esta questão dos legados do imaginário colonial referente à monstruosidade torna-se muito importante ou muito útil para nós percebermos certas situações de pânico moral em torno da violência sexual. E eu estou aqui a pensar, estou aqui a pensar, pensei em dois casos sobre os quais eu trabalhei, um sobre o caso da passagem da Ana em Colónia e o outro sobre a imagem do Kadhafi durante a invasão da Nato, durante o combateamento da Nato. E com esta hipervisibilização dos dois casos, da Líbia, do Kadhafi e dos homens do Kadhafi e da Líbia e depois em 2015 em Colónia, com esta hipervisibilização dos dois casos, que são dois casos emblemáticos em que a hipervisibilização se alimenta de imaginários desta monstruosidade colonial. e como este agressor sexual é representado como um monstruo, mas um monstruo porquê? Porque se tem que ser um corpo a excluir ou um corpo que pode ser linchado, pode ser agrativo, como nós vimos com o Kadhafi. Bom, este tipo de monetização serve o quê? Serve a propaganda de guerra, serve o discurso anti-migração, como segundo os dois casos, mas não serve o combate à violência sexual. Porque se nós... E creio que é necessário uma reflexão sobre a presença da violência sexual nas nossas sociedades como ela, as suas várias nuances estão entrelinhadas na nossa sociedade, portanto que as feministas, a partir dos anos 70, criaram esse conceito de rape culture, portanto, isto não nos serve nada para pensar, para refletirmos, para combatermos a rape culture. Porque se nós virmos o que é esta rape culture, o que é que é a violência sexual nas sociedades, que é um crime de proximidade, sobretudo, e, na maior parte das vezes, praticado por homens comuns. Eu, agora, pegava-me um segundo ponto, ainda pegava-me os monstros, os monstros do repertório colonial, e queria aqui focar a imagem do zombie. A Gaia hoje não falou do zombie, mas é que ela trabalha muito com o zombie. Portanto, para vocês sabem, o mito do zombie leva-nos até às explotações de trabalhadores escravizados negros no Haiti. E é um caso muito interessante, como o zombie, com este mito, vai ser apropriado e reinventado pelos imaginários coloniais e vai ser revertida a oposição. Portanto, a oposição, portanto, o oprimido vai se tornar a ameaça, vai se tornar o opressor. E isto torna toda esta, digamos assim, este novo ressurgimento dos últimos anos, em torno do zombie, torna-o ainda muito mais interessante. E aqui, acho que é interessante ver, por um lado, todas estas reapropriações, ou reatualizações do zombie como perigo para nós. Portanto, o Walking Dead é talvez o mais conhecido. Mas também se torna muito interessante tentar ver outras reapropriações, às vezes menos conhecidas, portanto, outras revisitações que vão humanizar o zombie ou vão começar a reverter ou a anunciar toda esta equação. E seria interessante, portanto, aqui é um desafio que eu deixo à Gaia, portanto, pegar também nestes outros filmes e ver onde é que eles estão a ser produzidos, quais são as simulatografias que estão a reinventar o motivo do zombie e com que função é que o motivo do zombie está a ser reinventado. E eu voltava agora, novamente, à questão da economia como moldura para entender a Blackness. A Gaia expôs aqui como a agência, portanto, a questão da agência da mobilidade é um fator essencial para diferenciar o Black Atlantic do Mediterrâneo. No entanto, acho que parece-me que, tal como foi feito com os estudos sobre o Black Atlantic, vale a pena aprofundar a questão do trabalho e olhar a economia neoliberal como quadro fundamental de análise do Mediterrâneo, do que é o Mediterrâneo atualmente, nomeadamente nesta persistência dos imaginários herdados do arquivo colonial. E pensar, portanto, as questões que deveriam ser postas, e que infelizmente são poucas vezes postas na comunicação social mainstream, é de onde vêm estas pessoas, o que é que as motivou a sair, e, sobretudo, qual é o lugar, os espaços de origem destas pessoas na economia e no mundo. E onde entram os produtos que consumimos, muitas vezes, a preços de produção tão baixos. Quer dizer, nós temos cadeias aí de roupa a vender t-shirts a um euro. Portanto, e se nós pensarmos, como eu penso, que não há free meals, portanto, alguém tem de pagar isto, quem é que está a pagar para podermos ter este tipo de consumo? E, mais uma vez, o que é que as pessoas que procuram esta mobilidade que nós temos de forma ilegal, têm a ver com esta forma de produção? Infelizmente, estas perguntas não são suficientemente tratadas pela Mensis de Mídia. Em vez disto, o que é que nós temos é o pânico moral, esta construção dispersiva da monstruosidade, com o propósito colonial, ou então, o humanitarismo, que, não vou estar aqui a repetir o que a Gaia disse, parece-me extremamente correto, mas, sem querer estar a desvalorizar tão pouco o trabalho das pessoas que trabalham na área, portanto, agora não me lembro o nome dela, da Capitã, não é crítico ao trabalho de pessoas como ela, longe disso, acho que há de reconhecer o valor dela, eu digo dela porque não me lembro o nome dela. Carol Aráctea. Carol Aráctea. Mas, creio que, ao mesmo tempo, há de reconhecer o que estas pessoas estão fazendo, como devem tentar apagar um incêndio, não é, com um aplicadorzinho, com um pouquinho de água, não é, mas o que isso não conseguem fazer. Agora, eu chegava ao último ponto, e talvez é aquilo que me desocupa mais, que tem a ver com o impacto das mudanças climáticas no mundo conhecente. Portanto, nós sabemos, temos todas estas visões um pouco assustadoras, os toques dos oceanos em risco em algumas zonas, a questão da terra arável, da água potável, como sendo os maiores desafios para as próximas gerações. Portanto, eu, agora, não vou quitar no discurso negacionista, se isto é produzido pelo homem, se não vou estar por aí, não vou entrar nessa discussão, mas creio que há um ponto assente, e reconhecido inclusivamente pelos negacionistas, que tem a ver com o facto de reconhecerem que alguma coisa se está a passar pelo clima na Terra, e que haverá mudanças drásticas, e que essas mudanças drásticas irão obrigar à migração de milhares, milhões de pessoas. E a questão que se põe aqui é, então, como é que, se isto ser inevitável, portanto, se esta migração de milhares ou milhões de pessoas é inevitável nas próximas décadas, como é que as sociedades vão reagir durante estas migrações em larga escala. E eu vou estar aqui a terminar, portanto, como uma referência, é um livro, um ensaio, é um ensaio de 98, o titular do Améry. Ele é um escritor e um ativista, considerado ativista radical, como... Ele publicou um ensaio em 98, com um título muito frutatório, e era Hitler als Skleroi, portanto, Hitler como precursor, Auschwitz no início do século XXI, e ele argumentava, neste livro, que já é um bem exagero, mas ele argumentava que a luta pelos recursos naturais que se anunciava para o século XXI iria fomentar, não necessariamente, uma maior consciência ecológica, mas, pelo contrário, um proliferar de discursos e de políticas assentes nesta reflexão, que é quem merece mais viver e quem merece menos viver. E, neste sentido, creio que o Arquivo Colonial será certamente um dos reportórios, algo a que grupos sociais na Europa, mas não só na Europa, irão recorrer na construção discursiva, tudo bem-me a acabar, de uma moralidade assente neste pressuposto, não é? Que algumas vidas merecem ser mais vividas, também merecem mais viver, e outras merecem menos viver. Então, desculpa, Marilena, já não está a ultrapassar. Não, 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 não. Está tudo. Ok, eu não tive tempo... Ok, obrigada por... Primeiro, quero agradecer à Gaia por me ter convidado para comentar a sua apresentação, porque eu sinto-me sempre num lugar de desconforto por uma razão muito simples. Eu autodenomino-me como linguista, como linguista, como sociolinguista e como analista do discurso, e muito daquilo que a Gaia está a fazer é, de facto, uma reflexão que é semiótica, discursiva e profundamente interessante no que respeita ao contexto das migrações, etc. Ao mesmo tempo, como linguista e sociolinguista, e eu acho que é esta tensão sempre epistémica em que eu estou, como linguista e sociolinguista, eu tenho alguma dificuldade e alguma suspeita herniótica, uma herniótica de suspeição, em relação às reflexões que se centram apenas em representações e em discursos. Por uma razão muito simples, porque uma das questões que mais, onde os estudos e as ciências da linguagem, ciências da linguagem, ciências, como muitas coisas, portanto, os estudos da linguagem podem, de facto, refletir, é precisamente na natureza da linguagem na intersecção, como é que eu tinha a dito aqui para lá, na intersecção entre os quatro aspectos, que são os quatro aspectos que eu estou a tentar refletir no meu trabalho de uma forma um bocadinho mais teórica, que são... Primeiro, como é que um falante, e aqui o meu encontro é sempre cada corpo, seja na história, seja na história da escravatura, seja na história das migrações no meu passage, aquilo a que nós estamos a encontrar são falantes. Qualquer corpo daqueles, qualquer corpo daqueles, é um corpo, não é? Um corpo com língua, ok? Portanto, com língua e linguagem. E aqui a palavra língua, se calhar, é importante, porque não estamos necessariamente a falar apenas das representações, mas como é que estas representações se internalizam no corpo, se organizam através desta estrutura, que é uma estrutura profundamente internalizada, através da qual nós adquirimos a linguagem, e contra a qual nós não podemos fugir, não é? E que nos cria imediatamente cegueiras epistémicas, que é a língua que falamos. E, portanto, aqui a questão da língua que falamos é aquilo que me interessa. O que me interessa é aqui a questão da cidadania linguística. Quais são os espaços onde aquele repertório que os falantes trazem ao longo dos seus processos de mobilidade, sejam eles processos de mobilidade permeados por esta violência, por esta monstruosidade de que falamos, sejam eles outros, há sempre um conjunto de encontrões e um conjunto de violência que está a acontecer e que há sempre, vejo sempre estas questões como processos de reconhecimento de reportórios. Portanto, a mim, interessa-me muito esta, acho absolutamente fascinante este trabalho de arquivo que a GAIA faz, porque a GAIA faz muito bem este trabalho de arquivo e levanta uma série de questões que são uma série de questões que como linguista me movem, mas ao mesmo tempo tenho sempre este termo néptico, tenho sempre esta suspeição de que estas coisas estão a acontecer com falantes concretos, no aqui, no agora, no lugar onde nós estamos, nos foros, que repertórios linguísticos são estes, quais são estas representações, como é que as pessoas de facto estão a desenvolver soluções aos problemas com que se encontram. E os problemas com que se encontram podem ser colocados numa coisa tão ínfima quanto um sotaque. Não é? Pronto. quando, onde é que é este aqui e agora? Qual é o momento semiótico que está aqui a acontecer? Com quem? Quem foi a falando com quem falaste? Ok? Ou, de onde é que saíram os textos? Que eventos falas? De que práticas conversas? Porque, às vezes, o que pode acontecer aqui, eu não estou a criticar, não é? Pensa. de todo, de todo. Mas o trabalho que pode acontecer aqui é que está ele próprio também imerso num conjunto de nós de colonialidade, que são eles também o lugar onde nós estamos a trabalhar. Nós estamos neste lugar de procura, de entendimento, de saberes e também, se calhar, e este é um trabalho que eu também tenho de fazer de uma forma até me bloqueia em relação ao entendimento do mundo, não é? Que é o de olharmos para o nosso próprio lugar de conhecimento como um novo colonialidade, não é? Ou um conjunto de nós de colonialidade. E aqui, estes nós, eu tentei explorar um bocadinho em três aspectos. O primeiro é as nossas identidades e os nossos hábitos académicos e aqui, olhar para a Gaia é muito interessante porque a Gaia traz uma identidade num hábito académico que é profundamente progressista e que é muito, 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 como é que eu ia dizer? Muito desafiador. É, muito desafiador. Chamas-lhe radical. Está bem, também pode ser, não é? É, e é bom, isso, quer dizer, eu não estou a dizer que é bom, nem mal, aliás, eu não estou a falar de nem bom, nem mal, então eu estou apenas a identificar os nós. Acho que é muito importante ser isto, eu estou a identificar os nós, os nós, as identidades, os hábitos académicos e aquilo que, como repertório, este trabalho traz para pensar estas questões da mentalidade, e estas questões do border e dos espaços de fronteira. Pronto, este é um primeiro. O outro, o outro é os modos de produção do conhecimento, não é? Que textos utilizamos, que arquivos estamos a usar, com que falantes falamos. Isto é mesmo um língua e um terceiro, que são as ontologias da linguagem e do discurso. De que discurso estamos a falar e como é que estamos aqui a tentar identificar o que é e o que não é discurso. E aqui, eu identifico que, no trabalho da Gaia, a Gaia, de facto, centra-se numa reflexão profundamente criativa e radical e muito desafiadora dos arquivos. Mas não é o único lugar para onde nós podemos identificar os discursos. Acho que é isto que eu quero dizer. Não é? Não é o único lugar. Eu, por exemplo, coloco-me num outro lugar que é o lugar dos repertórios, que é o lugar dos falantes. Os falantes com corpos. Ok? dos falantes com corpos. E considero que estes falantes com corpos têm coisas a dizer. Ok? E... O... O... À medida que eu ia... que eu ia pensando um pouco nestas minhas... nestas minhas perturbações ou nestas minhas inquietações, é um facto que a Gaia também me foi respondendo. e ela foi-me respondendo dizendo que sim, que de facto há formas de representação, há formas de representação que apontam para que os migrantes são pessoas com decisão, com agência, não é? Mas a agência, de uma forma ou de outra, parece estar aqui mesmo assim, e porque há uma necessidade imensa de desmontar estes arquivos, a agência está de uma certa forma ainda em segundo plano, parece-me a mim. E está em segundo plano porquê? Porque é necessário é urgente desmontar estas representações, não é? Mas, aqui a pergunta é, eu gostaria de ter visto mais agência, mesmo assim, ou será que quem está a ser radicado são eu? Não é? Este é o primeiro, e a outra pergunta era, pera lá, pera lá, desculpa, só mais, só no último momento que era esta, identifying this is not enough, não é? How do we resist it? Or, is resistance also a way of reproducing the very ontology that is trapping us in our thoughts and our possibilities of imagining other realities? E aqui, todo o projeto está envolvido encontro a narrativas e reverse chronotox. Reverse chronotox is a mirror thing. Can we go beyond mirroring? Aplausos Aplausos Aplausos